É isso aí, você tá curtindo o baú do reggae Cobra Xoca, comigo o DJ Nego Pedra Essa aqui vai exclusiva para meus amigos Tchek e Ronaldo, o legume Lá em Taço Fragoso, Maranhão, tá curtindo o baú do reggae Cobra Xoca Atenção meu amigo Ronaldo, a pedra chegando aí meu amigo Jimmy Cliffy Melhor de Jenny, Jimmy Cliffy, nosso amigo Jeff E nosso amigo Ronaldo curtindo o baú do reggae Cobra Xoca Agora as pedras regueiro Well now I am love and I have been good I am judge and I have been good Journey, journey on So whether no more song disappear Hehehehe Hehehe